Oi meninas, olha eu aqui de novo, hoje eu vim aqui falar pra vocês, né, dar dicas aonde foi que eu fiz alterações pra tá fazendo essa sandalinha Jonas no tamanho de 11 centímetros tive uma encomenda dela no tamanho de 11 centímetros, tá? então assim, eu não achei necessidade de vir gravar desde o zero, aqui desde o comecinho até porque aqui no canal já temos ela no tamanho 9 centímetros e temos o de 10 essa de 11 que eu fiz, eu fiz ela com base do tamanho de 10 centímetros então eu fiz algumas alterações, como o tamanho é maior, então eu fiz algumas alterações e vou estar aqui falando pra vocês, tá? então primeiro de tudo, o que você vai fazer? você vai fazer solinhas, tamanho 11 centímetros, tem vídeo aqui no canal, vou deixar aparecendo aqui em cima pra vocês vocês vão lá, corre, faz a cor que você quiser, você vai fazer 4 solinhas se você quer essa partezinha branquinha, você vai fazer 2 brancas e 2 na cor que você for fazer, tá certo? então você fez as solinhas, o que você vai fazer? fez as solinhas, né? você vai pegar um papel aí e um lápis ou uma caneta e vai anotar essas dicas que eu vou estar dando pra vocês aonde é que vocês vão estar aumentando então vamos lá primeiro de tudo, na parte da frente já vou dizer pra vocês a marcação aonde eu comecei aqui pra costurar é a mesma que eu fiz na do de 10 centímetros, tá? então, depois que você anotar tudinho aqui aonde foi a mudança, você corre lá pro vídeo de 10 centímetros eu vou deixar aparecendo aqui no final desse vídeo pra você tá começando a fazer, né? apesar que se você for assistindo o vídeo, você vai assistindo o vídeo e vai aumentando a quantidade de ponta onde eu falei que era pra aumentar, tá? então, já falei que a parte aqui onde eu costurei, tá? essa parte da frente é o mesmo lugar porém, você vai prestar atenção que na de 10 eu marquei 8 nessa, iremos marcar 10 por que 10? porque aqui, essa tira aqui eu fiz ela com 10 carreiras pra poder ficar mais largo então, aqui, ó, a primeira tira aqui, né? já fiz com 10 carreiras então, vamos lá, pra ficar mais fácil você vai desenhar aqui, ó desenha assim, né? que é essa tira aqui mais larga mais larga já tô até dando dica de como você pode tá fazendo um desenho aí pra você tá anotando essas anotações, né? primeira dica fiz com 10 carreiras 10 carreiras 10 carreiras de ponto baixo você escreve aí com a sua letra mais bonitinha, tá? então, fiz 10 carreiras aqui e aqui, meninas, ó eu aumentei aqui a quantidade de pontos, tá? na de 10 centímetros aqui eu fiz com 26 eu, nessa de 11 eu fiz com 28 porque eu precisava dar mais um aumento assim, mais um aumento aqui nessa parte da frente porque, geralmente o bebê que já tem um pé desse tamanho o pé já tá bem gordinho tem bebê que tem um pé bem gordinho então, na de 10 eu fiz com 26 na de 11 centímetros eu vou fazer com 28 tá? esse aqui, ó 11 centímetros eu fiz com 28 correntinhas eu comecei aqui com 28 correntinhas, tá? 28 correntinhas 28 correntinhas escreve aí que a minha letra tá feia é só pra explicação então, eu comecei com 28 correntinhas eu fiz mais um aqui, né? pra gente virar no terceiro ponto e começar fazendo aqui os pontos baixos então, no caso, tem que totalizar aqui, ó 28 pontos baixos aqui no final e aí, você vai fazendo até atingir 10 carreiras certo, meninas? então, esse aqui foi o aumento que eu fiz nessa parte da frente essa parte aqui do fecho é a mesma coisa, tá? eu fiz aqui, ó com 8 pontos baixos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 pontos baixos e aqui, a carreira, eu fiz a mesma lá de 10 centímetros fiz com 18 carreiras de ponto baixo fui fazendo aqui até ter 18 carreiras carreiras não vou nem escrever, gente só pra vocês saberem, tá? carreiras de ponto baixo igualzinho lá do de 10 centímetros costurei também do mesmo jeitinho, tá? então, essa aqui é a diferença nessa parte da frente então, aí, quando você for marcar pra costurar não se esqueça é 10, tá? não será mais 8 será 10 porque eu fiz com 8 eu achei que ficou muito fina e não ficou bacana não ficou legal aí, o que eu fiz? aumentei mais 2 carreiras, tá? porque o sapatinho é maior certo? isso aqui é a parte da frente da sandalinha Jonas tá? então, você fez sua anotaçãozinha aqui anotou fez o desenho aqui não esquece de deixar a linha aqui pra costurar já que você, né? já que você vai costurar ela e daí, você vai olhando o vídeo lá de 10 centímetros você vai vendo como é que eu fiz pra tá costurando essas coisas e tal agora, a parte do calcanhar na parte do calcanhar eu tinha que dar altura, né? dar altura aqui nessa parte do calcanhar eu fiz o mesmo processo que eu fiz lá na de 10 centímetros, tá? ó comecei aqui com ponto baixo relevo, né? fiz aqui meio ponto alto ponto alto relevo meio ponto alto ponto alto meio ponto alto e aí, eu fui fazendo essa parte aqui da marcação aonde começar o calcanhar também é a mesma coisa lá do de 10 centímetros, tá? é a mesma contagem pra você começar a subir aqui a parte do calcanhar então, praticamente essa parte do calcanhar aqui eu fiz o mesmo processo o que que eu mudei? eu mudei a quantidade aqui na parte do fecho, tá? então, no fecho fecho eu fiz com 28 correntinhas aqui, tá? pra tá fazendo essa partezinha aqui do fecho aonde fecha eu fiz com 28 tá bom? e depois aqui também fiz com 8 ponto alto alongado e fui fazendo aqui os pontos altos normalmente a única coisa que eu aumentei foi a quantidade de correntinha na hora de tá fazendo aqui eu fiz com 28 depois passei a carreira de ponto baixíssimo tudo em volta contornando aqui do fecho, tá? agora eu vou mostrar pra vocês aqui a altura que ficou o meu calcanhar dessa sandalinha geralmente eu quase não mostro mas hoje eu vou mostrar então, o meu calcanhar aqui ficou com aproximadamente uns 4 centímetros de altura tá? ficou uns 4 centímetros de altura aqui essa parte do meu calcanhar e aí, pra unir as palmilinhas aqui as duas solinhas é o mesmo processo é o mesmo procedimento né? é... coloquei uma palmilinha aqui dentro só pra ficar um pouquinho mais firmezinho aqui dentro colei a minha etiqueta com parceria cliques etiquetas esse... a cliquezinha aqui é da Karina Aviamentos tudo tem aqui na minha descrição do meu vídeo então, essas foram a alteração que eu fiz, né? pra aumentar ela num tamanho de 11 centímetros possa ser que você já fez ficou muito bom então, se você já tentou já fez ela num tamanho de 11 centímetros meus parabéns por você ter tentado porque eu só vim aqui e dou dica pra vocês pra aumentar o tamanho se eu já tiver feito caso ao contrário eu não falo, tá? nem no meu privado também lá no meu nas minhas redes sociais eu não dou explicação de como você vai aumentar sem antes eu ter feito o sapatinho então, se ficar qualquer dúvida meninas podem estar deixando aqui no comentário que assim que tiver tempinho eu vou dando um jeito de responder caso tiver mais dúvidas e quer uma resposta mais rápido tem o meu grupo do Facebook que se chama Grupo Aprendendo Crochê com Yarinha Nascimento lá tem muitas meninas que ajudam, tá? respondem da opinião entre elas mesmo entre as minhas seguidoras caso você tenha uma dúvida de não tá conseguindo fazer não tá conseguindo pode estar postando lá fazendo um videozinho explicando perguntando e postando no grupo que lá muitas meninas ajudam a esclarecer as dúvidas também eu também tô sempre por lá dando uma olhada, né? tem também aqui o Instagram do canal que chama canal.iarinha.nascimento é o Instagram do canal tá meninas? então aí você fez aqui a sua anotaçãozinha né? pra você saber aonde foi que você aumentou tá? eu não fiz a anotação aqui no tamanho do de 10 pra não confundir a mente de vocês então essa aqui seria a anotação básica que você iria fazer né? pra tá alterando e aí você corre na sandalinha lá de 10 centímetros só pra você pegar o restante das dicas que tem lá entendeu? porque daí se você já fez se você já fez a sandalinha 9 a de 10 vai ser fácil você fazer a de 11 mas se você não fez nenhuma das duas mas já quer fazer logo a de 11 centímetros então faça essa anotação corre lá e assiste o Jonas 10 centímetros que você não vai ter dúvida na hora de fazer tá? porque ela eu gravei ela mais detalhado né? expliquei mais coisas lá tem mais dicas mas essa é a diferença tá? de uma pra outra em relação ao tamanho certo meninas? então um beijão fiquem todas com Deus espero ter ajudado com essa dica se eu ajudei também pode deixar aqui nos comentários que eu gosto de saber se tá ajudando ou não beijo beijo até o próximo vídeo tchau tchau